Marjorie só tinha 20 anos quando foi diagnosticada com câncer. Um baque para ela e para a família, que não esperavam descobrir uma doença dessa gravidade em plena juventude. Mesmo eu fazendo os exames periodicamente, ainda foi um pouco difícil de diagnosticar por conta desses sintomas e por não existir um exame específico que faça o diagnóstico de câncer de ovário. Eu descobri através de exames de sangue e tomografia, mas vários outros tipos de câncer já tem um exame específico. Então, acaba que com a nossa tecnologia é mais fácil a gente descobrir e tratar o câncer mais cedo. O Dia Mundial contra o Câncer chama a atenção para a importância da prevenção como forma de evitar os casos da doença. E a descoberta rápida pode minimizar as sequelas de um tratamento oncológico mais agressivo. O câncer é uma doença que tem aumentado muito a sua incidência e com isso a gente tem que alertar nossa população da importância de adquirir hábitos saudáveis de vida, bem como de manter uma rotina de cuidados médicos no intuito de detectar precocemente uma doença que hoje é possível de cura. Quando a gente diagnostica o paciente com câncer numa fase, nos estadios iniciais, a gente propicia um tratamento curativo, seja com quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. De outra forma, quando a câncer já está mais avançado, em estadio avançado, metastático, a gente não consegue mais curar o paciente. Então a importância do diagnóstico precoce está diretamente relacionada à chance de cura. Quanto mais cedo esse diagnóstico, maior a chance de cura. No Piauí, os casos mais comuns de câncer são os de mama, os de próstata, os de cólon, os de pulmão e também os de colo do útero. E os hábitos mais saudáveis de alimentação e a prática regular de atividades físicas podem minimizar as chances de se ter uma dessas doenças. Hoje a gente sabe que mudanças no hábito de vida são as principais medidas de impacto realmente na prevenção. Então não fumar, reduzir ingestas de bebida alcoólica, manter o peso controlado, evitando assim a obesidade, manter exercícios físicos de moderado a intensidade, pelo menos quatro vezes por semana, fazer escolha por alimentos mais saudáveis, evitando alimentos industrializados, são medidas de prevenção. Além disso, a vacina hoje do HPV é uma vacina que também evita câncer de colo do útero na mulher, que aqui no nosso estado ainda tem uma incidência muito grande, sendo a terceira maior causa de morte por câncer nas nossas mulheres. Façam seus exames periódicos. Se você sentir uma dor, procure um médico e persista. Eu tive que ir em inúmeros médicos para finalmente descobrir o que eu tinha. E isso foi porque eu não desisti, eu bati o pé, né? Saliu o que eu estava sentindo, não escondi nada. E isso foi muito importante. No final deu tudo certo. E hoje estamos aqui, dois anos depois, conscientizando as pessoas no Dia Mundial do Câncer da importância de fazer os exames e de não ter medo, tá? O câncer realmente assusta, mas ele tem cura. Obrigado.